Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar, devia mesmo era me entregar, me entregar Quero estar de seu amor, quando eu vim foi love, me entreguei no love, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, em cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, em cenas de amor Em cenas de amor Em cenas de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te atiçar, devia mesmo era me entregar, me entregar Quero estar de seu amor, quando eu vim foi love, me entreguei no love, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, em cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, em cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, em cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, em cenas de amor Oh, 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 Oh Quero ter você, até o amanhecer, o sol mental Oh, 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 Oh E PUM!